Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma adição de frações. Quanto é 9 décimos mais 13 e 15 avos? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste vídeo, eu vou explicar primeiro como fazer essa adição de frações calculando o MMC dos denominadores. Os denominadores aqui são 10 e 15. Vamos calcular primeiro o MMC deles. Acompanhe! Eu vou utilizar o algoritmo da fatoração simultânea para o cálculo do MMC. Eu escrevi aqui os números 10 e 15 separados por uma vírgula. Eles são os denominadores que a gente tem aqui. Para seguir em frente, eu vou colocar um traço vertical, assim, do lado. Acompanhe! E agora eu vou testar a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Algum desses é divisível por 2? O 10 é divisível por 2, professor. Então, eu escrevo 2 bem aqui. 10 dividido por 2 é igual a 5. Eu escrevo assim. Coloco uma vírgula só para separar. Como 15 não é divisível por 2, eu apenas repito. Agora, eu olho para os números 5 e 15. Algum deles é divisível por 2? Você vai dizer que não. Porém, o 15 é divisível por 3, que é o próximo número primo natural. Então, eu já escrevo 3 bem aqui. Como 5 não é divisível por 3, eu repito. Agora, 15 dividido por 3 é igual a 5. Agora, eu tenho aqui os números 5 e 5. Claro, o número 5 não é divisível por 3, mas o número 5 é divisível pelo próprio número 5, que é o número primo que vem depois do 3. 5 dividido por 5 é igual a 1. 5 dividido por 5 é igual a 1. Esta parte acabou, porque no pé de cada uma das colunas da esquerda, eu tenho o número 1. Para seguir em frente, basta multiplicar os números primos que apareceram na coluna da direita. Acompanhe. Quanto é 2 vezes 3? 6, 6. E quanto é 6 vezes 5? 30. Pronto. O MMC, o menor múltiplo comum, a 10 e 15, é o número 30. O que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos substituir essas duas frações por duas novas frações com o mesmo denominador. E esse mesmo denominador vai ser justamente o 30. o MMC de 10 e 15. Beleza? Professor, ficam faltando os numeradores. Como é que você vai determinar os numeradores? A gente vai pensar da seguinte maneira. Nesta primeira fração, antes você tinha o denominador 10, agora você tem o denominador 30. Isso significa que esse 10 foi multiplicado por 3. 3 vezes 10 é igual a 30. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 3 também. Bem, quanto é 3 vezes 9? Você vai dizer que 3 vezes 9 é igual a 27. Prontinho. Isso significa que 9 décimos é uma fração equivalente a 27 trinta avos. Essas duas frações representam a mesma quantidade. Algo semelhante acontece bem aqui. Nesta fração, o denominador era 15 e agora é 30. É como se ele tivesse sido multiplicado por quanto? Por 2. 2 vezes 15 é igual a 30. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 2 também. Quanto é 2 vezes 13? Você vai dizer que é muito fácil. 2 vezes 13 é igual a 26. Aqui está. Ótimo. Já estamos quase terminando. Fica muito fácil agora. Antes de continuar, deixe eu dizer que 13 quinzeavos é uma fração equivalente a 26 trinta avos. Elas representam a mesma quantidade. Agora, para concluir, eu vou repetir o denominador dessas duas novas frações. Elas têm ambas denominadores iguais. Iguais a quanto? Igual a 30. Então, eu repito o 30 aqui e faço a continha com os numeradores. Quanto é 27 mais 26? Você vai dizer que 27 mais 26 é igual a 53. É isso que eu escrevo bem aqui. E acabou. O resultado é 53 trinta avos. Fácil desse jeito. Professor, você pode fazer essa mesma adição de frações sem fazer o MMC? Eu posso, sim. E algumas pessoas preferem fazer esse tipo de cálculo sem o MMC. Vamos ver como é que fica essa adição pela técnica rápida sem MMC. Para fazer essa mesma adição, utilizando a técnica rápida, a gente começa colocando um traço grande de fração assim, acompanhe. O nosso primeiro passo vai ser multiplicar os denominadores que a gente tem. Quanto é 10 vezes 15, professor? É muito fácil. 10 vezes 15 é 150. Basta escrever o 15 com o zerinho do lado. Beleza! Vamos para o próximo passo. Quanto é 9 vezes 15? Ah, professor, eu não sei. Bom, você ia ter que fazer a continha num canto separado, então. Se você não souber fazer com cálculo mental. Mas 9 vezes 15 é o mesmo que 90 mais 45. Portanto, é 135. Se você precisar, confira. Estou dizendo para você que 9 vezes 15 é 135. Agora, quanto que é 10 vezes 13? Quanto é 10 vezes 13? É 130. Muito fácil, não é verdade? Pronto! Já estamos quase terminando, utilizando a técnica rápida. Eu vou continuar escrevendo aqui embaixo, ok? Vou repetir aqui o 150. E para escrever o numerador, veja que 135 mais 130 é 265. Professor, quer dizer que o resultado é 265 sobre 150? Exatamente! Este é o resultado. Professor, mas não está igualzinho ao que eu estou vendo ali, não. É porque aqui o resultado não está na forma simplificada. Ah, professor, então já sei, você vai simplificar, né? Exatamente, neste canal, a gente gosta de simplificar sempre que possível. Então, vamos simplificar. Veja que nós podemos dividir tanto o numerador como o denominador por 5, obtendo um número inteiro em cada caso. Eu estou dizendo para você que tanto o 265 como o 150, ambos são divisíveis por 5. Então, eu vou dividir por 5 para simplificar, né? 150 dividido por 5 é muito fácil. Já que 15 dividido por 5 é 3, 150 dividido por 5 é 30. Agora, fazendo a continha com calma e paciência, você vai ver que 265 dividido por 5 é 53. Nossa, professor, o resultado foi o mesmo após a simplificação, né? Exatamente! Aí você pode deixar um comentário me dizendo o que você prefere neste caso. A técnica utilizando o MMC, na qual no final não foi necessário simplificar, ou a técnica rápida, sem utilizar o MMC, mas simplificando no final. Professor, eu sou obrigado a simplificar? Quando a gente encontrou esse resultado aqui, ele já estava correto. Agora, eu gosto de simplificar, porque se você estiver fazendo uma questão de marcar, às vezes você vai ter que simplificar para poder determinar o item correto com mais facilidade. E simplificando, a gente obtém uma fração com valores menores, né? Com termos menores, ficando mais fácil de lidar com ela. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver! Faça como mais de 368 mil pessoas e inscreva-se nesse canal se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Agora, se você é fera mesmo, calcule 7 dozeavos mais 15 dezesseisavos e expresse o resultado na forma de fração irredutível. Se você conseguir, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver! A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!